Em Laranjeiras do Sul, o operário largou na frente. Na sobra de bola, Vini fez 1x0. Depois saída errada da Acel, Giovani foi rápido para roubar e anotar 2x0 o operário. Ainda no primeiro tempo, Giovani mandou esse foguete. Um golaço do Laranjeiras, 3x0. No segundo tempo, Sol Sales recebeu o passe e descontou. Na reta final, com goleiro linha, Douglinhas fez o segundo da Acel. Mas ficou nisso. Operário 3, Acel de Chopinzinho 2.